É forró, toca aqui, calcinha preta, sonho lindo, uma pista do sucesso Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um anjo lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Gratidão pela sua companhia Gatidão pela sua companhia